Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é o Iria e sejam muito bem-vindos ao Alcateia do Ensino. Hoje, nós vamos fazer a oitava questão do CFS 2 para 2021. Galera, código 41 da prova que eu estou utilizando. Link na descrição pra você baixar a prova, tá bom? Link na descrição também pra você fazer parte das monitorias da Alcateia do Ensino. Aulas ao vivo pra EAR. Vamos que vamos. Um poliedro possui 20 faces, das quais 7 são pentagonais e 13 triangulares. Dessa forma, é correto afirmar que... Vamos lá, galera! Aqui, nós temos 20 faces e 7 são pentagonais e 13 triangulares. Galera, aqui a gente pode utilizar a formuleta tão conhecida, né? Que é V mais F igual a A mais 2. Alguns decoram com V mais F menos 2 igual a A. Tanto faz. Então, V mais F é igual a A mais 2. Aqui é o vértice, a quantidade de vértices, a quantidade de faces e a quantidade de arestas. Mas, William, eu só tenho a quantidade de faces. Como é que eu faço isso? Eu só sei que o F é igual a 20. Eu tenho 20 faces. Vem comigo, meu pupilo. Olha só. Se eu tenho 20 faces e 7 são pentagonais e 13 triangulares, perceba. 13 mais 7, 20. Então, eu só tenho essas faces aqui, olha. 13 triangulares e 7 pentagonais. Perceba que cada aresta é comum a duas faces. Como assim, William? Vem comigo. Se eu tenho 7 faces pentagonais, eu tenho quantas arestas aqui? Se eu tenho 7 faces pentagonais, são 5, né? Então, 7 faces desse modelo aqui, olha. Beleza? 7 faces. Então, 1, 2, 3, 4, 5 arestas em cada face. Então, no total, eu tenho 35 arestas, ok? 35 arestas. E aqui? Bom, aqui o mesmo raciocínio. Se eu tenho 13 faces triangulares, 13 vezes 3 vai dar 39 arestas. Mas perceba, meu pupilo, perceba que cada aresta é comum a duas faces. Então, eu vou ter que somar esses dois. Eu vou ter que somar 35 mais 39, que vai dar 74. 34 e dividir por 2. Isso aqui vai dar 37. 37 é o número de arestas, pessoal. Calma, calma que eu já vou explicar. Arestas. Esse aqui é o número de arestas total. Você não pode simplesmente... Ah, se eu tenho 7 faces pentagonais, eu tenho 35 arestas. Se eu tenho 13 faces triangulares, eu tenho 39 arestas. Vocês não podem fazer isso porque cada, olha só, cada aresta é comum a duas faces. Olha, eu tenho uma face pentagonal, eu tenho uma face triangular. Mas perceba que cada aresta aqui, olha, cada aresta é comum a duas faces. Então, eu tenho que dividir por 2 depois que eu achar o número total de arestas. Achei o número total que é 74, eu tenho que dividir por 2 porque cada aresta é comum a duas faces. Então, eu tenho no total 37 arestas. Perceba agora que o V mais F igual a A mais 2, eu tenho o número de faces que é 20. E eu tenho o número de arestas que são 37. Dessa forma, face é igual a 20. Aresta é igual a 37. 37 mais 2, 39. Quanto que falta para dar 39? Vértice é igual a 19. Só fazer essa equação que a gente acha o número de vértices. Vértice é igual a 39. Portanto, chegamos na resposta C. O número de vértices é igual a 19. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e link na descrição para fazer parte da turma de sargento da Alcatéia do Ensino. Falou! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto